Emochi Baeche Bae up e escapeus e caudando a todos Eu cedinho da cumba chegou Chegou, 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 Lê Jacaruga Chegou, chegou, seu Cedinho da Bridge Chegou, 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 Lê Jacaruga Ele está por sair E vibrando o tambor na calunga Ele quem vai surgir De capa e chapéu, saudando a totó Eu sei que a tumba chegou De capa e chapéu, saudando a totó Eu sei que a tumba chegou Chegou, chegou Chegou, rei da calunga Chegou, chegou Eu sei que a tumba Chegou, chegou Chegou, rei da calunga Chegou, chegou Eu te vi catacumbá